Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Igor Greg, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. O meu Igor já veio. E pra começar esse vídeo, hoje eu vou passar as palavras para o Igor. Ele vai dar início a esse vídeo que vocês já devem ter lido aí pelo título o que nós iremos fazer hoje. Porém, ele vai explicar pra vocês o motivo pelo qual nós estamos indo fazer isso, tudo o que aconteceu, o que realmente a gente tá indo fazer. Bom, gente, se eu não para de falar, se eu não corto o Igor, ele não para de falar um minuto, gente. Eu sei que vocês gostam, mas a gente tá um pouquinho atrasado. A gente tá indo fazer, eu né, no caso, tô indo fazer endoscopia, porque eu não sei se o eu já chegou a comentar aqui no canal, mas o vira e mexe tem uma dor muito forte no estômago e aí eu passei com o médico e ele acha que é gastrite aguda. E aí ele agendou a endoscopia pra mim fazer, que é hoje no caso. Eu tô com medo do caramba, porque nunca fiz essas coisas, mas espero que pelo menos resolva e descubra se realmente é a gastrite, porque aí tem como eu cuidar e tratar, né? Bom, agora pode falar o que você queria. Eu ia falar pra caso você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, aperte o botãozinho vermelho, e, enfim, a gente tá indo correr lá, porque é 9h45, é 9h agora, são 15 minutos pra gente chegar e a gente precisa chegar com 30 minutos de antecedência, enfim, gente, vamos lá. Vou gravar pra vocês aí tudo, porque eu lembro de uma vez que eu fui levar a mãe do Igor até pra fazer esse exame, peraí, fui levar a mãe do Igor pra fazer esse exame e ela ficou totalmente dopada, né, porque tomou um remédio pra você no sentir dor e etc. Então eu vou gravar o Igor dopado pra vocês, assiste esse vídeo até o final aí pra vocês conferirem. E é isso, gente, na hora que chegar lá eu gravo mais um pouco pra você. Beijo, já deixa o like, até daqui a pouco é nóis, fui! Bom, gente, seguinte, estamos no carro, indo já. Como que você tá sentindo? Tá com 10 minutos pra chegar. Eu tô com muito, muito, muito medo. Eu não sei. Ele tá com medo. E ontem ele precisou ficar de jejum desde as 9h da noite, 10h da noite? Ah, 10h da meia-noite. Das 10h até hoje, né? Enfim, a gente não lembra o horário, mas ele tá de jejum e nós que tava conversando aqui no carro acabamos de se tocar aqui eu também fiz jejum junto com ele. Nem precisava, mas fiz. Olha que companheirismo. Mas enfim, conte seus medos. Ah, você tem o momento de doer de incomodar, sei lá, ou depois de ficar doendo. É o negócio pela garganta, né? E o pior de tudo é que você pesquisou, né, como que é. É, esqueceu, mais ou menos. Pesquisou, tipo, se doía essas coisas. Esse é o erro do ser humano, pesquisar antes de fazer qualquer coisa. É igual o piercing e tatuagem. A gente se pesquisou também na época que você ia furar o traque, né? A gente deixou com medo. Mas enfim, gente. É isso, estamos a caminho, estamos na pista. O bom daqui de onde a gente mora, da nossa casa, é que qualquer lugar que a gente vai, a gente pega a pista. Ou seja, não tem semáfora, são pouquíssimos radares. Enfim, isso ajuda muito, 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 muito. Mas deixa eu meio que eu centrar aqui no trânsito. Você quer falar uma boa coisa, né? Quando eu estiver lá, a gente conversa mais um pouco com vocês. Tenta mostrar a clínica, o que ele vai fazer, a endoscopia. Depois nós voltamos a nos falar. Beleza, Creus? Até daqui a pouco é noite. Gente, seguinte, acabamos de chegar aqui na clínica Unigasto, aqui de Campinas. A gente vai entrar lá e ver como que funciona. Não sei se vai dar pra gravar lá dentro, mas enfim, vou mostrando pra vocês aí um pouco de como vai sendo e depois eu mostro como o Igor vai sair daqui, porque ele vai sair daqui dopado, certeza. Gente, o que aconteceu? O meu medo foi à toa. O Igor está numa rua emburacada, então desculpa. Mas meu medo foi à toa porque eu nem senti nada. A moça colocou um negócio na minha... como que chama? Na minha veia. Conversando com ela, não demorou um minuto, e aí eu dormi. E aí quando eu acordei, eu estava na outra sala já, já tinha acontecido. foi bem rápido, eu acho, porque do que eu entrei até a hora que eu saí demorou 20 minutos. E aí lá dentro eu demorei uns 10 minutos antes dela me levar pra sala. Então acho que demorou uns 10 minutos a endoscopia em si. Ou menos, porque eu não sei a hora que ela me levou pro quarto, né? Mas não senti dor, não tô sentindo dor, tô meio ainda meio grogue, mas não senti dor e foi super, 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 super tranquilo. Agora tem que voltar lá no médico pra levar o resultado aqui, não sei o que que é isso. E pra ter certeza se é gastrite ou não. E é isso. Agora a gente tá embora pra casa. Ah, deixa eu só falar um adentro. Tava marcado pras 9h45. Foi atender a gente era 11h45. Agora é 1h da tarde. 1h13 da tarde pra vocês verem. Nossa, amor, então demorou mais de uma hora. Demorou, eu te falei. Ah, não, então eu tô... Caraca, meu Deus, gente, parece que passou 5 minutos. Demorou um tempo na hora que ele entrou. Eu falei pra ele, só que ele tá meio grogue ainda. Mas enfim, demorou um tempo, por isso que ele entrou lá na sala. Mas estamos indo embora, agora é só passar lá no posto pra deixar o resultado, ver se é lá mesmo que vai deixar pra gente entregar pra médica. Eu não sei se vai fazer isso hoje ou não. Enfim, vou falando pra vocês porque a gente pegou a testada. Ele pegou do dia inteiro e eles me deram a testada da parte da tarde pra poder resolver isso, né? De levar lá no hospital e tudo mais. Mas nós vamos atualizando vocês. Na hora que chegar em casa voltamos a nos falar e a gente fala se foi lá no médico ou não. É nóis, até mais. Bom, gente, seguinte, chegamos em casa, estamos em casa, nem arrumando a cama hoje. A gente passou ali no mercado, compramos esses hot dogs, sabe? Pra gente almoçar. Falei com eles que eles estão melhores já. Tô melhor, tô com sono, mas tô bem melhor. Ah, agora ele tá mais sonolento mesmo. A gente já passou lá no médico que eu conheci pra vocês e remarcou pro dia 22, amor. Isso, né? Pro dia 22 pra ele passar com o médico geral de novo, pro médico poder abrir os exames dele. Brasileiro, o que somos? Demos aquela básica pesquisada no Google, né? No Google está falando que ele tá com... Você lembra o nome? Enfim, é uma gastrite pelo que a gente entendeu e... Peraí que ele vai ver o nome. Peraí que a gente pesquisou, ele tá com esofagite tipo A, Los Angeles tipo A e... Enfim, a gente não sabe ainda, né? Vai esperar os médicos abrirem os exames. Se a gente tem os resultados, a gente vai gravar pra vocês, contar pra vocês. Ele tava bem drogue, mas agora ele já tá bem melhor e agora a gente vai comer porque a gente tá morrendo de fome. A gente ficou desde as meia-noite de ontem. Desde a meia-noite de ontem sem comer. É pra estar do meu lado, com fome. Enfim, desde a meia-noite de ontem sem comer porque ele precisava ficar de jejum. Acabou que eu também não comi. Hoje de meia a gente só levantou e já foi pro... pro médico também que tinha que continuar de jejum. Enfim, gente, vou encerrar o vlog por aqui pra gente poder comer que estamos morrendo de fome. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo e se inscreva com o cartãozinho vermelho de inscreva-se aqui embaixo. Tem vídeo de segunda, quarta e sexta, sempre às sete horas da noite. Então se inscreva, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Minhas redes sociais vou deixar aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá. Sempre estou lá, dia após dia, 24 horas por dia logado nas redes sociais. Então me seguem lá. As redes sociais do Igor eu vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem ele. Me seguem lá, gente. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. A nós falou, tchau e eu fui. Uou!